Olá, me chamo Paco Hortolá, sou estudante de gastronomia aqui no NIVAP e hoje na receita do chefe vou ensinar a fazer arroz negro. E para fazer o arroz negro vai precisar 100 gramas de lula, 100 gramas de polvo, meia cebola, um dente de alho em lâminas, azeite, páprica doce, meia tomate picadinho sem semente, 30 gramas de ervilha, tinta das lulas, 150 gramas de arroz, sal a gordo. Nessa receita você vai precisar de um caulo que é feito com espinha de peixe e cabeça de camarão. Nessa você vai pegar uma panela, vai pôr um pouco de azeite, fritar a cebola, a cenoura, o salsão e pôr a cabeça do camarão com as espinhas. Vai pôr a água e vai deixar sozinhar em torno de uns 20 a 30 minutos. Essa aqui é uma paelha, que normalmente a gente faz paelha, faz arroz negro, faz fideuá. Então tudo que se faz dentro dessa panela é paelha. Então na paelha nós vamos começar colocando o azeite. E vamos dourar a cebola e o alho. Assim que murchar a cebola, a gente vai colocar o pimentão coloral e o tomate. Bem, aqui agora a gente vai colocar o caldo. Esse caldo a gente vai peneirar, porque você sabe que tem as carcaças e a cabeça do camarão. Bem, agora é só esperar ferver e a gente vai colocar o arroz e a ervilha e esperar cozinhar o arroz, que demora em torno de 20 minutos. Assim que ferver, coloque a lula, o polvo e o arroz. Corrija o sal. Coloque as ervilhas. E lembre-se, a paelha nunca se deve tampar. Se cozinha os 10 minutos com fogo forte e depois os outros 10 com fogo baixo. Aqui eu já tenho um arroz negro pronto, onde eu decorei com limão. E é importante, depois de cozido o arroz, é deixar de 15 a 20 minutos o arroz repousar, absorver melhor os sabores. Então esse é o arroz negro. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima receita do chefe. Ainda não se esqueça do que vocês tenham gostado. Legenda Adriana Zanotto